O projeto Justiça de Olhos Abertos tem a finalidade de promover inclusão e acessibilidade a estudantes cegos ou com baixa visão no Judiciário Cearense. É uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Ceará e a Sociedade de Assistência aos Cegos. Na ação, estudantes recebem cartilha e podem conhecer unidades do tribunal. A cartilha apresenta informações sobre o papel, as funções e o trabalho da Justiça do Ceará. O material é impresso em braile para alunos cegos e formato ampliado para estudantes com baixa visão e também no modelo tradicional. Um dos objetivos é despertar o interesse e a vocação deles para carreiras do universo jurídico. Em visita ao Fórum de Fortaleza, os estudantes acompanham uma sessão do Júri Popular, que julga pessoas acusadas de crime contra a vida. Idealizado pela assessoria de comunicação do TJCE, o projeto Justiça de Olhos Abertos está alinhado à Agenda 2030 da ONU quanto à promoção do acesso à justiça para todos. O tribunal pagou pela impressão de 330 cartilhas, que custaram R$ 25 mil. Ao todo, já foram beneficiados 198 estudantes com idades de 13 a 16 anos, além de pessoas que estão sendo reabilitadas pelo Instituto Hélio Góes. Legenda Adriana Zanotto